Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sei que já há algum tempo não vos mostrava este tipo de artigos aqui no canal e então hoje decidi sentar-me aqui e fazer um haul da Primark para vocês, umas compras que eu fiz lá, não só de roupa, mas também de alguns artigos de decoração. Para quem me tem perguntado, eu vou fazer mais uns vídeos de vlog de mudança, ou seja, a mostrar-vos um bocadinho a decoração e as mudanças que eu tenho feito nas diferentes divisões, porque existem efetivamente divisões, como vocês podem ver por exemplo pela sala, que já estão diferentes, que já têm mais artigos e que vocês mostram curiosidade em saber de onde são, por isso eu brevemente irei partilhar tudo com vocês, por isso fiquem para aí. Vamos então começar aqui por este saco de grandalhão, eu tenho aqui dois saquinhos da Primark. A primeira coisa que eu vos vou mostrar, que é bastante óbvio quando nós adquirimos um cão, é estes colinhos de retirar o pelo da roupa, eu acabei de o utilizar, por isso é que ele não está fora da embalagem, ele custou apenas 1€ e meio. Um dos artigos que eu compro sempre, que eu vou aprimar, que é as toalhitas desmaquilhantes, miscelagens deles, eu adoro-as, elas também custou apenas 1€ e meio. A nível de decoração eu comprei duas peças, comprei este vaso que eu achei muito bonito, assim neste tom verde com branco, e depois tem aqui um género de uns supulentes por cima, que eu achei muito amoroso, e ele foi apenas 6€ e a minha ideia é colocá-lo aqui na sala. Outra coisa que eu também comprei foi esta vela rosa, que cheira muito bem, e ela custou 5€, porque eu anteriormente já tinha comprado esta, porque até tenho aqui à minha frente, que também é rosinha e tem um cheiro maravilhoso, eu adoro o cheiro desta vela, tenho muita pena que eles não tenham este cheirinho lá, porque ela é muito, muito boa, mas como vocês podem ver ela está mesmo no fim, e é daquelas velas que dura imenso tempo, e eu adoro ter pelo menos uma delas aqui na sala, para que esteja sempre este cheirinho maravilhoso. O último artigo de decoração que comprei foi este sexto de organização, ele custou 4€, havia ainda maiorzinhos, mas eu decidi trazer este para colocar em cima da secretária, para colocar o meu disco externo e outros gadgets que tenho por aí espalhados no escritório, então achei que era perfeito para esse uso. Agora sim, acho que vamos mesmo só passar para a roupa, e a primeira coisa que vos vou mostrar é esta camisola, que eu achei muito engraçada, é uma suete muito simples, pretinha, mas que depois aqui na zona dos braços é mais longo, e ela custou apenas 5€, eu gosto de comprar estas camisolas grandes, eu comprei o 38, porque eu normalmente sou o 34, portanto eu tenho sempre que comprar dois números acima pelo menos, para ficarem assim mais larguinhas e confortáveis. Outra coisa que eu também ainda apaixonada é camisas, e comprei esta, que tem assim umas bolinhas pretas e arrisquinhas brancas e azuis, eu gosto imenso de camisas brancas, é o meu tipo de camisa favorito, mas eu achei este padrão assim clássico e tradicional, muito fácil de conjugar, e ela foi apenas 8€. Outra coisa que eu adoro também comprar lá, são os básicos, e eu compro sempre muita coisa preta, como vocês podem ver, eu gosto mesmo imenso de preto, cada vez gosto mais, e quando chega a altura mais fria, eu gosto sempre de utilizar muito preto, não sei porquê, mas é uma cor que eu pessoalmente acho que me identifico bastante, e por isso uso muito. A primeira coisa que eu comprei preta foram meias, porque eu estava a precisar de meias assim, daquelas mais compridas e quentinhas, e elas custaram 3€. Comprei também esta t-shirt preta, simples, assim em V, que custou 3, e por fim foi dois destes tops, assim pretinhos, e eu gosto imenso destes tops, até mesmo para pôr às vezes por baixo de sweats, ou camisolas mais grossas, simplesmente para aconchegar mais, acho que fica muito mais quentinho e confortável, vocês porem um destes chemis por baixo, se vocês não costumam fazer o experimento, é que vocês vão gostar. Vamos agora para a fun part, que é as camisolas quentinhas, que eu estou mortinha para vos mostrar. Eu encontrei camisolas tão giras na Primark, e honestamente quando me mudei, acabei por ter que fazer uma limpeza no meu roupé, ver o que é que eu ainda usava e não usava, e realmente está-me a fazer falta algumas camisolas assim, mais quentinhas e confortáveis, porque eu nunca fui muito pessoa deste tipo de camisola de malha, nunca foi muito a minha praia, mas ultimamente tenho cada vez sentido mais atraída por elas. Então, eu comprei esta branquinha, que eu já queria há muito tempo assim, uma branquinha básica, que custou 12€. Esta aqui foi inspirada na minha mãe, porque ela comprou uma em amarelo torrado, e eu adorei a janela, e eu pensei, não, eu vou buscar uma para mim. E eu encontrei este rosa assim blush, muito, muito delicado, é mesmo aquela rosa que eu adoro. Na zona dos pulsos tem aqui umas fitinhas, que lhe dá um ar assim muito brimoso, e eu acho que é uma sueta assim mais compridinha, que é perfeita para usar com leggings. Estou completamente apaixonada por esta camisola, acho que foi a minha camisola favorita, que eu comprei hoje. Como vocês podem ver, ela é amarela, mas depois tem aqui um género de umas pintinhas pretas, que eu achei imensa piada, e para além disso, ela vem com o género de uma camisa incorporada, ou seja, para dar aquele efeito giro, de misturar camisa com suete. Pá, eu achei muito, muito fofa, e acho que amarela é aquela cor que eu vou começar a usar imenso, porque sempre foi um tom que me atraiu bastante, mas nunca encontrei muitas camisolas amarelas por aí, e visto que agora é tendência, há por todo lado, e vale-me muito a pena, porque é aquele tom que eu acho que fica lindo em morenas, em meleiras, acho que é aquele tom universal mesmo. Tenho aqui também outro básico, que ainda não vos tinha mostrado, eu até comprei este básico para experimentar, porque eu não sou muito fã deste tipo de t-shirt, assim com a gola muito para cima, mas esta estava a 1,75€, e então eu decidi trazer para experimentar, e ver como é que me sentia, eu adorei a cor, porque é assim um cinza, não é totalmente preto, é um cinza assim escuro. Por último, temos aqui esta camisola rosa, que eu achei, hum, assim, eu adoro este rosa assim mais queimado, agora nesta altura do ano, e eu adorei o modelo da camisola, foi a coisa que mais me encantou nela, porque normalmente este tipo de suete tem sempre aquele elástico tipo chato, aqui nesta zona, e esta não, esta é como se fosse cortada, e quem me conhece sabe que eu corto sempre as minhas suetes na zona de baixo, porque eu não gosto de sentir aqueles elásticos na zona da barriga, acho que não é uma coisa que seja muito confortável, e por isso eu corto sempre, e achei imensa piada, ao facto de o material ser como se fosse uma suete, mas depois tem aqui este pormenor dos folhinhos nas mangas, e é cortada como eu costumo fazer a todas as minhas camisolas. Curiosamente, lembrei-me agora por causa da cor da camisola, houve muita gente que me perguntou no meu Instagram, de onde é que eram as minhas botas de cor-de-rosa, que são exatamente este tom, elas também são da Primark, de uma vez que eu fui à Primark do Colombo, e comprei um vestido muito engraçado, e umas botas, e eu depois até vou deixar uma foto aí em baixo, para vocês poderem ver o look completo, tanto o vestido como das botas, é tudo a Primark, por isso se vocês andarem à caça de umas botas assim, deste tom, vão à Primark do Colombo, porque tem lá botas incríveis, mesmo muito giras, e com imensas cores, por isso, vale muito, muito a pena. E este foi o nosso vídeo de hoje, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se gostaram, obviamente deixe o vosso grande gosto aí em baixo, e subscrevam o canal, estamos quase a chegar aos 200 mil subscritores, eu não acredito ainda, sequer que estamos a chegar aos 200 mil subscritores, mas seria incrível, conseguirmos chegar a esta milestone, o mais rapidamente possível, por isso eu conto com o vosso apoio. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham um dia super iluminado, e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau!